A conferência foi 5 de agosto, eu vou dizer que no ano 2022 a Frente Pela Vida percebeu que seria um ano de disputa do Brasil, essa era a grande questão que se colocava pela frente, ou seja, o país jamais suportaria viver um dia a mais sob aquele governo que a gente estava vivendo naquele período. É um país já cansado, sofrido, dolorido, pelo que ele enfrentou durante esse período da pandemia, o extremo sofrimento da população. Então, a gente entendeu que nós deveríamos fazer todo o esforço possível para disputar o país, e nosso lugar é o da saúde, e disputar o país, portanto, seria formular uma proposta de política de saúde, que significava a defesa da vida, a defesa da democracia e fortalecimento do sistema único de saúde. 100% público e de financiamento estatal. Essa é a posição que a gente tem colocado, porque achamos que as condições para construir um sistema que seja universal e que atenda a população brasileira, é necessário que ele seja público e de financiamento estatal. Mas nós estamos falando aqui, portanto, que nós precisaríamos tanto construir um projeto de uma política de saúde para disputar o Brasil do ano 2022, que estava em disputa no contexto das eleições presidenciais, e ao mesmo tempo entendemos que o novo governo, o novo Ministério da Saúde iria precisar da mobilização popular e de uma base social consistente, como nós precisamos de oxigênio todo dia para viver. essa é uma questão fundamental, porque, evidentemente, que este governo estaria em disputa, mesmo nós ganhando as eleições presidenciais, isso para nós significaria, evidentemente, uma vitória extraordinária, né? Porque todo o aparelho de Estado, todos os recursos, os instrumentos do Estado brasileiro foram colocados a serviço de uma candidatura fascista genocida, como a gente viu, então a disputa seria bastante difícil, a vitória seria extraordinária, ela iria melhorar absurdamente as condições de lutarmos, né? Pela mudança do país, para uma sociedade justa, mas, eu diria assim, mesmo com essa grande vitória, teriam muitas outras disputas pela frente e que nós precisaríamos, evidentemente, de uma base social muito forte, consistente, para sustentar a disputa do próprio governo, né? Os rumos do próprio governo. No campo da saúde, então, nós partimos para organizar a Conferência Livre Democrática e Popular de Saúde, Conferência Nacional, ela foi, teve lançamento no dia 7 de abril no Congresso Nacional, nós fizemos lançamento, e ela se realizou no dia 5 de agosto, que foi uma conferência presencial na cidade de São Paulo, né? Contou com mais de mil pessoas, mas ela foi antecedida por inúmeras conferências livres realizadas nos locais, nos estados e por entidades nacionais. Então, quando nós chegamos mil pessoas em São Paulo, não eram mil pessoas, eram milhares de pessoas, eram multidões de pessoas que reuniram seus locais, discutiram seus problemas de saúde em todos os ambientes possíveis, nas comunidades periféricas, movimentos de mulheres LGBT, quilombolas, movimento negro, movimento saúde, trabalhadores da saúde, movimento sindical. Então, foi um movimento extraordinário. Estavam conosco colegas da área da educação, da assistência social. Então, foram milhares e milhares de pessoas, e essas mil eram a síntese desse processo já de grande mobilização nacional. E nós nos reunimos, foi um dia extremamente intenso, porque foi, ao mesmo tempo, um momento de luta, de afirmação do SUS, 100% público, universal, e, ao mesmo tempo, a festa da democracia. A democracia direta, a democracia da população falando por si mesma, seus problemas, tomando decisões, e, compartilhando experiências. Nós chamamos o então candidato à presidência, Lula, para vir na conferência. E entregamos ao Lula uma carta compromisso, elaborada pela Frente pela Vida, com os princípios, diretrizes para uma política de saúde, para o país. E foi um momento importantíssimo, porque o presidente Lula veio para o debate, ele veio para a discussão, ele ouviu o que nós e as lideranças tinham para falar, e ele falou em seguida, se pronunciou sobre o que ele pensa de uma política de saúde, do SUS, da defesa da vida, da pandemia, que a gente ainda estava vivendo, a pandemia, e ele fala isso que você, no início aqui, falou para a gente. Saúde não é gasto, saúde é investimento. Essa questão é absolutamente fundamental, que todo gestor, toda pessoa, entenda isso como uma questão absolutamente importante. E a conferência foi marcada fortemente, várias questões se colocam no debate, amplificando o debate da saúde, para muito além do que eu diria assim, do que é a tradição do sanitarismo, mas que são também questões da saúde, que são importantes serem discutidas. Então, eu diria assim, aquela energia do dia 5 de agosto se projeta para as eleições e se projeta para a comissão de transição. Então, eu acho que são efeitos absolutamente importantes que provam para a gente que mobilização social com foco, com objetivo, com força propulsora em torno de objetivos muito claros, tem, sim, resultados, enormes resultados. Então, isso nós precisamos agora, no governo, o governo precisa, repetindo, de base social e mobilização social, que assim como nós precisamos de oxigênio, e a 17ª Conferência Social de Saúde, que é a agenda mais importante que nós temos nesse ano de 2023, ela precisa também, da mesma forma, ter um foco claro de intervenção que possa se projetar no futuro e ter repercussões no futuro na política de saúde, na ação dos agentes aí que, de alguma forma, conduzem essa política, contribuindo com o fortalecimento do SUS, da democracia e a defesa da vida, como nós estamos falando. Obrigado. Obrigado.